Porque a gente já começa essa corrida com polêmiquinha. Polêmiquinha, né, Kalinquinha? Polêmiquinha e um assunto que é muito constante aqui no Traduzindo F1 e não só aqui, né, também nos outros canais de automobilismo, que é o seguinte, inconsistência por parte da FIA, né? A gente já teve logo de cara uma situação meio complicada que demorou pra resolver essa situação largada, na sua opinião, Kalinquinha? Ou foi o tempo necessário? Eu achei meio uma novela mexicana, quase. É que não tinha mexicano ali na frente, né? Mas a gente vai mostrar o que aconteceu com o Hamilton. E, gente, ficou uma indefinição. Um negócio passa a volta, vem e volta, não acontece absolutamente nada. Vamos deixar eles decidirem? Tomaram um cafezinho, fizeram ali um chá. Que coisa que eram ingleses, né? Entendeu? O chá, referência. E a gente já mostrou aqui no Traduzindo, é uma sala de direção de prova da Fórmula 1, né? Que coisa que a gente, na televisão, já tinha matado a charada logo de cara. Vamos pegar aqui de novo a imagem da largada de dentro do carro do Hamilton. O Hamilton, né? Pra quem não acompanha a corrida, ele sofreu uma penalização. A gente vai analisar aqui se a penalização dele foi certa ou errada. Bom, essa imagem da largada, os carros já em movimento. A gente vê aqui essa câmera on board do Hamilton, né? Do lado esquerdo dele, Lando Norris. E lá na frente, George Russell, o lado interno, ali na terceira colocação. Quando a gente passa, já perto da zona de frenagem, quando a gente passa pra próxima imagem, olha o quanto o Hamilton se aproximou do Russell. Se você puder voltar mais uma vez, que eu alinquei a imagem anterior, olha a distância que ele estava do Russell, nessa imagem que você colocou agora, já tá ali, meio que lado a lado com o Russell. Quando a gente passa pra próxima imagem, a gente vê a imagem do Lando Norris, que tava à frente do Hamilton, nesse ponto da gente, já vê que ele tá bem atrás do Hamilton. E aí já começa uma parte interessante, e tem a ver com o comentário do Hamilton. O Hamilton, a gente tá vendo ali, a roda dianteira dele, alinhada mais ou menos com a roda traseira do carro do Russell. E quando a gente passa pra próxima imagem, Carlinquinha, ele vai reto, corta esse S e fala a seguinte coisa, o Russell me empurrou pra fora. O Hamilton aí, pessoal, com todo respeito ao heptacampeão, ele deu uma blefada. Logo de cara, ele, quando ele passou o Norris, que nem uma bala, e freou bem na frente do Norris, já meio do lado do Russell, é a intenção do Hamilton ali, na minha interpretação e na de muitas pessoas, é que ele já mirou pra cortar esse S aí. Falou assim, ó, vou cortar aqui, vou se dar bem e vou sair na frente de todo mundo, que é o que aconteceu. A gente vê nessa parte, o Hamilton tinha a pista do lado esquerdo dele ali pra tentar fazer o traçado normal, e a gente vê o volante do carro dele já reto, mirando pra área de escape, cortou a pista e saiu à frente do Russell. Ou seja, ele chegou nessa curva, que é a curva logo após a largada. Na quinta, a colocação, e saiu dessa curva cortando o caminho na terceira. E colocou, num primeiro momento, a culpa em cima do Russell. Então, eu acho que o Hamilton realmente... Será que não era uma estratégia, não? Eu acho que, aparentemente, ele já largou com isso na cabeça. E é o que o Norris falou. Ele falou assim, olha, o Hamilton nem tentou fazer a curva. E se a gente vê o terreno que ele ganhou em relação ao Norris, e principalmente em relação ao Russell, ele ganhou lá 15 metros, e ninguém freia 15 metros depois, num nível como de pilotos que tem na Fórmula 1, para fazer uma curva igual os outros pilotos que estavam ali na frente. Então, eu acho que o Hamilton já fez aquilo ali de caso pensado, vamos falar assim. Já colocou a culpa no Russell, que de forma alguma o Russell empurrou ele para fora ali. Não foi nada disso. O Hamilton nem tentou se manter no traçado, até porque não conseguiria de tão rápido que ele chegou nessa curva. Cortou. E a minha surpresa foi a demora para a direção de prova tomar uma atitude. Demorou ali, sei lá, umas quatro, cinco voltas numa pista que o tempo de volta é longo. Se fosse numa corrida normal, o prejuízo do Russell e do Norris seria grande, porque o Hamilton, quando passou o Russell, ficou fechando o Russell. Mas depois ele devolveu para o Russell e aí demorou ainda mais para ele devolver a posição do Norris. Exatamente. Então, eu acho que o Hamilton foi ali um pouco malandro nessa situação, e para mim a direção de prova, mais uma vez, fez um trabalho muito aquém do que deveria ser. Ah, já que a gente está nesse clima bacana falando da direção de prova, aconteceu também ali uma polemiquinha. Vamos falar da direção de prova, o quanto demora ou não, porque Sérgio Pérez, mais uma vez, dificultando o trabalho dos coleguinhas. A gente primeiro vai falar de Sérgio Pérez e Tsunoda. Pois é. Tsunoda azarado também nessa prova. Pois é, azarado. O Tsunoda, que já nem largou na última etapa de Monza, o carro dele quebrou indo para o grid, nessa corrida ele não deu nenhuma volta. E o entreveiro do Tsunoda foi com o Checo Pérez, e a gente vai analisar aqui o que aconteceu. A gente vê a imagem aqui, se vocês passarem para a imagem, é o seguinte, a um bode do Checo Pérez, Tsunoda lá na frente, ou seja, a gente vê que o Checo Pérez está ali a um, dois carros de distância em relação ao carro do Tsunoda. E por que essa primeira imagem ela é muito importante? Quando você está distante do carro da frente, primeira coisa, o carro da frente normalmente ele nem vai se defender, porque olha no espelho, vê um carro lá, a um, dois carros de distância, ele fala assim, o cara não vai me atacar porque não tem como ultrapassar. Então, logo de cara, normalmente o carro da frente não se defende. Quando a gente passa para a próxima imagem, a gente vai ver o seguinte, por que o carro da frente não se defende? E por que de uma distância dessa você não pode tentar ultrapassagem? Porque toda vez que você está longe do carro à sua frente e você dá aquele mergulho à distância, que podemos falar que é um mergulho à distância, vai acontecer sempre isso que aconteceu entre Pérez e Tsunoda, que é o carro que dá esse mergulho de longe, no caso o Sérgio Pérez, vai dar no meio do carro que está à frente, bem na tangente da curva. A gente vê que o Tsunoda está chegando ali próximo da tangente, o Checo Pérez já ali encostando no carro do Tsunoda, pegando no meio do carro dele, a gente percebe que a manobra nem de perto chegou a dar certo e realmente o Checo Pérez acabou prejudicando a corrida do Tsunoda, depois desse toque o Pérez continuou na corrida, o Tsunoda já ficou por ali mesmo e de novo, a direção de prova não tomou absolutamente nenhuma providência, fim de prova para o Tsunoda e o Checo Pérez que ao meu ver errou, deveria ter sido punido, continuou e nada aconteceu com ele nesse momento. Você acha que acabou? Tem mais? Tem mais, porque Chequito também se meteu com o Albon, viu? Pois é, se naquela imagem, na minha opinião, o Pérez já estava distante do Tsunoda, nessa então nem se fala, deve ter uns 5, 6 carros entre Checo Pérez e Alexander Albu, que nesse momento estava na nona, oitava colocação, ou seja, mais uma vez na zona de pontuação com o Williams e Checo Pérez mesmo dessa distância, o que ele resolve fazer, Kalinquinha? Ah, te mostrar, viu? Ele vai lá, dá mais um mergulho à distância, a gente vê que o, volta só por favor a imagenzinha, ali nesse ponto o Albon já estava entrando pela curva, o Checo Pérez ainda assim distante e na imagem seguinte, assim como foi entre o incidente entre o Tsunoda, Checo Pérez dali, bem na tangente da curva, no meio do carro do Albon. E aí pessoal, tem dois pontos. Primeiro, dessa vez, diferentemente do incidente entre Pérez e Tsunoda, o Pérez foi punido. Só que daí, para mim, tem um outro problema que já não é na avaliação, é na regra da Fórmula 1. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não pode, na minha opinião, ter um regulamento que você tenha uma punição que não tenha efeito punitivo. O que aconteceu com esses dois pilotos depois desse toque? O Pérez seguiu a viagem de novo e tomou a penalização de cinco segundos. Esses cinco segundos não mudou em absolutamente nada o resultado da corrida do Pérez. O Pérez chegou à frente do próprio Lawson, se eu não me engano, há mais ou menos 15 segundos ou 12 segundos. Ou seja, quando você tirou esses cinco segundos ou acrescentou, melhor dizendo, no tempo de prova do Pérez, não mudou a posição dele. Já no caso do álbum, o álbum demorou... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Felicito. O álbum, não tem problema. O seu Calírio é bom ouvir ele de qualquer maneira. O álbum, por outro lado, que foi ali o prejudicado nesse acidente, o Pérez tomou cinco segundos. O álbum demorou pelo menos ali uns 10 a 15 segundos para voltar para a pista logo de cara, sem contar a quantidade de posições que ele perdeu dentre outros prejuízos. Então, realmente, para mim, a direção de prova errou nos dois incidentes com o envolvimento do Pérez e também essa regra de cinco segundos é muito fraca na minha visão. Porque, por exemplo, você tira um cara da prova, você toma cinco segundos que não muda o seu resultado, tem aquela outra questão que é o seguinte, muitas vezes essa penalização de cinco segundos é aquela. Você corta a pista, ultrapassa alguém e toma cinco segundos. Se você for pensar, vale a pena. Dependendo da situação, é melhor você cortar a pista, abre cinco segundos do cara que você ultrapassou. Nessa pista, por exemplo, que é quase, é muito difícil ultrapassar, o Norris ficou muito tempo atrás do Sainz, se ele corta a curva 1 ali e sai na frente do Sainz, abre cinco segundos, ele ganha. Isso é justo, na minha opinião, de jeito nenhum. É uma trapaça que tem uma recompensa envolvida. Então, o regulamento não pode permitir isso. Então, para mim, a direção de prova e essa regra, na minha visão, estão erradas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí